É, Cabral falando, meu amigo, só pra complementar, 75% de chance de subir 0,75. Uma coisa que eu tô achando muito doida nessa curva americana é essa queda de juros daqui a um ano, daqui a menos de um ano. O mercado não tá otimista demais com a recuperação de inflação? Eu não acho que é otimismo isso não, acho que é exatamente o contrário, acho que é um certo pessimismo. Essa inflação é mais uma preocupação decorrente, melhor dizendo, de uma recessão do que efetivamente uma vitória para com a inflação. Se a gente olhar a inclinação da curva 10 anos com 2, que é um dos indicadores, na minha opinião, mais importantes de previsão de recessão americana, quando essa curva inverte, ou seja, o 2 anos fica maior do que o 10 anos, significa que com grande probabilidade o mercado entende que teremos uma recessão entre 12 e 18 meses pela frente. Então, eu acho que essa queda de juros, ou pelo menos essa parada do aumento de juros que tá tão próximo, se a gente considerar que 12 meses é próximo, vai efetivamente alinhado com o fato que a gente tem uma probabilidade grande e crescente, o que é mais preocupante, de uma recessão americana e deve puxar o mundo todo pra isso. Legenda Adriana Zanotto